Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Eu sou a Teca, a Cris e a Rejoina. Tivemos parte do projeto de paisagismo e arborização da UERGS. E onde a gente tem um canteiro de chás. Nos vários trabalhos que a gente já fez aqui na cidade, a gente tem um canteiro de chás aqui na praça. E hoje para o evento aqui, para o dia T, a gente trouxe o nosso banner que esteve no CIEPEX, que foi apresentado o nosso trabalho. E a gente trouxe uma degustação de chá e umas mudas de chá para entregar, para a doação. Oi, prazer, eu sou o Charly e nós temos um salãozinho de cabeleireiro ali, estamos cortando cabelo. Na conta de Porto Alegre, 631. E estamos aí mostrando trabalho para o povo aí, para... E... Ajudando, né? Ajudando. Muito cabelo cortado hoje. Muito cabelo, estamos aí só no agito aí, fazer o que, né? É nóis! Oi, meu nome é Iracy, hoje estou aqui para fazer um serviço comunitário, para ajudar as pessoas de TAPS a ficar mais felizes e de bem com a vida. Muito atendimento. Bastante atendimento. Muita maquiagem. Bastante maquiagem. O povo precisa mais de estímulo, porque está muito difícil hoje em dia as coisas, né? As pessoas muito, ó... Muito nervosas, muito tristes. Então, nada que um bom corte de cabelo, uma boa maquiagem, um bom incentivo para a gente, mulheres. Oi, meu nome é Bruna Longaray. Nós estamos aqui hoje atendendo a população de TAPS, atendendo a população carente. Quem quiser vir comparecer, né? Uma casa pronta. Muito atendimento hoje. Bastante, bastante corte. Muito corte, né? Isso, bastante corte de cabelo. Eu tenho o salão ali no Balneário, né? Quem quiser ir lá. Pode vir em dever. É na Leocardi Garcia, 461, em frente ao Barro Chaparral. Oi, boa tarde. Meu nome é Yuri. Zadora. Nós somos advogados do escritório Agostinho Pelegrino, Advogados Associados, tá? Ele fica na Bórdia de Medeiros, número 333, bem atrás da prefeitura. Somos nós, mais o nosso colega, o doutor Rafael. E hoje a gente teve o prazer de ser convidado para participar aqui desse evento bacana que o Emerson Feijão está idealizando aqui na praça. A gente poder ter esse contato com a população, ajudar a esclarecer dúvidas de uma forma gratuita, de uma forma simples, tranquila, informal. Poder ajudar todo mundo. O trabalho de todo mundo está muito legal, o movimento está muito bacana na praça. E é muito legal. A gente espera que a gente crie esse hábito na cidade de poder, uma vez por mês, ou de tempos em tempos, realizar esse dia social que é muito importante para nós. É, a ideia é de fazer outros eventos também, né, nesse sentido, porque foi bem legal, né? Logo que a gente chegou teve uma boa interação, né? O pessoal tinha muita dúvida, né? Não só na nossa área, mas a gente viu a questão nutricionista também, né? Teve muito movimento, a questão do corte de cabelo foi muito legal, né? Porque a gente pôde ver o pessoal, moradores de rua, o pessoal realmente tem necessidade, né? Fazendo as mulheres saindo maquiadas, né? Muito alegres, né? Com outra autoestima. Então o projeto em si todo do barco foi muito legal mesmo. Muito legal. Boa tarde, eu sou a Manoela, professora de Educação Física. Eu fiz com a galera uma sessão de alongamentos, para mostrar para o pessoal a importância da atividade física na vida diária do pessoal. O pessoal no início ficou um pouco envergonhado, mas a gente conseguiu juntar uns grupos e fizemos uma atividade bem legal aqui no meio da praça. O principal foco é mostrar para o pessoal a importância da atividade física. As mulheres sempre gostam mais de participar do que os homens, o pessoal de mais idade. Eu penso que tenha sido um trabalho bem importante essa conscientização do pessoal da atividade física. Só queria agradecer então o pessoal que veio prestigiar e dizer que nós vamos fazer outros eventos e que o pessoal participe, porque é interessante a integração do pessoal na cidade. E cada um aqui vai ajudar um pouquinho com o seu trabalho, com a sua profissão. E vamos fazer um trabalho bem legal. Eu sou a Carla, sou nutricionista. Estou participando aqui na Praça Rui Barbosa hoje, do dia T. Então eu vim trazer um pouquinho de informação sobre nutrição para as pessoas. Estou fazendo pesagem também e calculando o IMC. Eu acho bem importante e as pessoas também vieram, vieram bastante pessoas, se pesaram e ficaram bem interessadas. Não só no peso, mas nas informações que eu tinha para passar. Eu trouxe a pirâmide dos alimentos, trouxe os 10 passos para uma alimentação saudável. Tudo baseado no Ministério da Saúde. Então todo mundo ficou bem interessado. E foi bem importante porque a maioria das pessoas está com sobrepeso ou obesidade. Então já é para a gente ter um parâmetro que tem que cuidar na população esse excesso de peso. E para encerrar, queria deixar um agradecimento especial a todo mundo que participou, todo mundo que ajudou, as pessoas que vieram. Porque eu acho que a nutrição é muito importante para todos e precisa chegar ao alcance de todos. para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Meu nome é Angela. Eu estou aqui com a Kátia e a Regislane. Nós estamos trabalhando com as cartinhas do Papai Noel. Nós recebemos aqui hoje, as crianças carentes deixaram. Então o nosso trabalho é de voluntário. É para essas crianças que não têm um presentinho de Natal, realmente preciso. Então a gente, já é a segunda edição que a gente faz, a Karina que fazia, né? Esse ano a gente acabou e resolveu fazer. Eu e a Kátia, que é a Regislane que está trabalhando aqui agora. E a gente queria agradecer, né? O movimento aqui, o movimento que o Tejão inventou, né? Foi maravilhoso o movimento para a primeira vez. Foi muito bom para a Tapos, né? Parabéns, Taté de parabéns. Eu estou muito feliz com o evento acontecendo, porque quem abraçou foi a população. Por mais que tenha dado a ideia, mas nada teria acontecido sem a população. Tudo que está acontecendo aqui é parte deles, né? Foi feito totalmente com voluntariado. A gente não teve patrocínio, não tivemos parceiros para nada. Então o pessoal que está cortando o cabelo trouxe o seu próprio material, emprestou para os outros, trouxeram extensão. As mesas, eu agradeço a Escola Patrícia, que conseguiu as mesas para o pessoal poder fazer o seu trabalho. Cada profissão está fazendo aqui, atendendo na sua área, né? E é de suma importância, porque o atendimento está muito grande, cabeleireiros, maquiagem também, está muito grande. E agora a próxima edição, já nessa próxima semana, a gente já vai lançar a próxima edição, que vai ser no bairro Arroio Teixeira. Então só tenho a agradecer à comunidade, porque sem eles nada disso seria possível. Porque isso é um projeto da comunidade. Isso é feito para a comunidade, quando eu tinha a ideia de fazer o Diatê, era justamente isso, de estar vendo o que está tendo hoje aqui, que é o povo estar na comunidade. O povo está fazendo parte disso. Era para a comunidade. E eles mesmos fizeram. Eu só lancei a ideia, mas eles mesmos fizeram. Tudo que está sendo feito aqui hoje é feito por eles. Então se não fossem eles, nada disso estaria acontecendo. Então a gente vai manter, o grupo está formado, que é o grupo de ação Diatê. Quem quiser aderir ao grupo aí, procura na Lagoa, nas redes sociais, na minha mesa ali, Feijão Pérez. Me procura, que a gente vai manter, quem mais profissionais quiser aderindo aí, a gente vai manter o grupo de ação Diatê e vai atender mensalmente, todo mês, uma vez ao mês, a cidade de Itapes. Eu agradeço a todos aí e aguardem que nos próximos dias a gente já divulga a data certinha do próximo evento, que vai ser no bairro Arroio Teixeira. Depois vai ter um no voo, depois um na Vila Borja e assim a gente vai indo. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.